Os valores espirituais nos ajudam a cultivar bons hábitos. Uma das características de Tamas é a ausência de limpeza. A ausência de limpeza externa, digamos assim. Então, aconselha-se a cultivar a boa limpeza, os bons hábitos, porque isso cria condições favoráveis para a compreensão espiritual. Por exemplo, a mente, quando recebe boas influências, ela torna-se mais sensível, mais inclinada à compreensão espiritual. Em geral, é difícil entender temas espirituais, em princípio. Mas, de ver que nós somos seres espirituais, em essência, o cultivo desses bons hábitos, como limpeza, esse cultivo ajuda a abrir essa percepção espiritual que está adomecida. Como o Sr. Getana falou, Nitya Siddha, Krishna Prima, Sada, Kabunai. E nós já temos essa conexão eterna espiritual. Assim, por exemplo, o canto de mantra, a vibração mântrica, mântrica, mântra. Mântra quer dizer mente, e trá, liberação. O canto de mantra geralmente libera a mente das ansiedades, do medo, do estresse, da angústia. Isso pode ser comprovado. É uma experiência que, quando a pessoa o pratica, ela realiza esse benefício na própria vida dela. Essa análise é feita por um sábio, chamado Takura Haridasa, num livro chamado Harinama Tintamani, que foi um diálogo entre Bhagavan Sri Chaitanya e Takura Haridasa. Então, ele explica que o cantar do mantra, Hare Krishna, que é a nossa prática principal, tem primeiro, que chama-se o benefício material da meditação, que é a pessoa percebe esses benefícios através da diminuição das ansiedades, do medo, da angústia, do estresse. Então, ela vê, isso é muito bom, deixe-me continuar. Então, o mantra, na verdade, o que ele faz, ele nos ajuda a nos conectar com a nossa natureza divina, na verdade. Porque todas essas qualidades divinas já estão internamente, já estão ademecidas no coração, já estão ali. Não precisamos buscá-las fora. é só um processo de reviver essa situação. Eu dou, de vez em quando, o exemplo do lótus. O lótus tem uma característica interessante. Quando o sol se põe, o lótus se fecha. E no dia seguinte, quando os primeiros raios do sol tocam na flor de lótus, então a flor de lótus se abre. E assim, o nosso coração, o lótus do nosso coração está fechado. devido à ausência de conhecimento, à perda de memória, à ausência de percepção da nossa natureza divina. E quando deixamos que esse lótus do coração, que está atualmente fechado, seja tocado pelo conhecimento espiritual, ele se abre. E manifesta, então, toda a sua beleza. Da mesma maneira, o cultivo de bons hábitos que passa por suti ou limpeza faz com que a pessoa torne-se mais feliz e mais alegre, mais entusiasta. E também está explicado na nossa filosofia védica que a, digamos assim, a ausência de limpeza externa, interna, atrai também forças muito negativas, energias sutis muito negativas, que gostam, esses seres de escuridão gostam de lugares assim, sujos e mal cheirosos, etc. Então, o cultivo da limpeza também ajuda a limpar, não é? O éter, limpar essa energia sutil, aliado ao canto do mato, absolutamente. Então, assim, aconselhe-se fortemente no cultivo da limpeza. Assim, por favor, inscreva-se no Vedanta 108, é um projeto especialmente concebido para tornar acessível essa joia do conhecimento Védico ao mundo moderno. O conhecimento Védico é atemporal e pode ser aplicado em qualquer momento da história e agora, mais que nunca, a humanidade precisa. Desejo a todos um feliz 2015, muita paz, muita harmonia. Hare Krishna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti